Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Vucabras, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Números completos, vamos ver aí a performance da empresa, então. Vamos começar pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui, então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 7,1% de 738.842 para 791.289, um ganho de 52.446. O Núcleo Bruto subiu 19,3%, o Núcleo Operacional recuou 1%, ebite da recorrente subiu 22,8% e o lucro caiu 32,5% de 214.288 para 144.688, uma queda de 69.600.000. Margem Bruta subiu 4,37 pontos percentuais. Margem Operacional recuou 1,58 pontos percentuais. Margem EBIT da recorrente subiu 2,87 pontos percentuais e a margem líquida caiu 10,72 pontos percentuais de 29% para 18,29%. Bom, temos de positivo aqui ganho de receita, porém aqui a parte operacional e o lucro foram um pouco prejudicados. E a margem aqui, apesar de excelente, 18,29% houve uma queda aí de 10,72 pontos percentuais, né? Vamos ver aqui então, 3T23 para o 4T23. A receita subiu 8,2% de 731.352 para 791.289, um ganho de 59.937. Lucro Bruto subiu 7,7%. Lucro Operacional subiu 0,3%. EBIT da recorrente subiu 0,3% e o lucro subiu 13,4% de 127.613 para 144.688, um ganho de 17.000. Margem Bruta caiu 0,22 ponto percentual. Margem Operacional caiu 1,51 pontos percentuais. Margem EBIT da recorrente recuou 1,76 pontos percentuais. E a margem líquida subiu um pouquinho aqui, 0,84 ponto percentual de 17,45% para 18,29%. Números bons aqui na base trimestral. Apenas atenção aí, as variações aqui nas margens, porém, números bons. Vamos ver aqui então agora os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 11,1% de 2.536.000 para 2.817.000, um ganho de 280.743. Lucro Bruto subiu 25,5%, lucro Operacional subiu 22,3%, EBIT da recorrente subiu 31,5% e o lucro subiu 5,3% de 469.900 para 494.892, um ganho de 24.992. Margem Bruto subiu 4,79 pontos percentuais. Margem Operacional cresceu 1,77 pp. Margem EBIT da recorrente subiu 3,53 pp. E a margem líquida caiu um pouquinho aqui, menos 0,96 ponto percentual de 18,52% para 17,56%. Números bons aqui, muito fortes, realmente muito bons, interessantes. A única atenção aqui é a redução de margem, né? Porque às vezes está tudo muito bom aí, tudo muito certo. O mercado aí vai se acostumando em tudo estar sempre certo. Muito bom, e aí tem uma variação aí, né? O mercado tem que ter alguma coisa aí para olhar, né? Vamos ver aqui então os indicadores para ver se a ação está com um valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,81. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$18,74. E o PL está ok aqui, não está elevado. Aqui é um PL bom aí para os padrões atuais da economia, está abaixo de 10. Não está elevado, pode estar um pouquinho aqui acima de 10, né? Questões aí, juros americanos, economia global. Então isso está enxugando bastante nossa bolsa aqui, né? Então às vezes aí pode até ter uma tendência de tirar o PL mais próximo de 5. Então a gente tem que observar esses indicadores com bastante cuidado aí, porque a bolsa está bem enxuta. E um PL aí acima de 10 pode aí estar um pouquinho, né? Arriscado mesmo com os resultados tão bons como nós estamos vendo aqui. Muito bons os números, porém, olho nos indicadores também. PSR 1,82. Está ok aqui um PSR ideal, seria abaixo de 1, com a empresa aí em expansão, em crescimento. Porém, muitas vezes está descontado, né? O PSR está abaixo de 1, porque a empresa pode não estar aí indo muito bem, né? Com a questão dos lucros. E aqui, ela está indo bem com a receita e está indo bem com os lucros também. Então o PSR aí, 1,82, entre 1 e 2, ok. PVP 2,56. Valor patrimonial por ação, R$7,31. Ou seja, estamos pagando R$18,74 por uma ação que vale R$7,31 de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 156,5% a mais, o múltiplo aqui é 2,56. Então não está descontado. Um PVP aí acima de 2, eu acho um pouquinho elevado, ok? Porém, desde que a empresa continue aí trazendo resultados excelentes, ela pode se dar ao luxo aí de ter um PVP um pouquinho mais elevado e talvez até um PL, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, 24,8%. Um retorno muito bom aí também, acima de 15% é um retorno interessante e aqui está muito bom o retorno. Patrimônio líquido, 3T23 para o 4T23 passou de R$1,985,000 para R$1,994,000. Capital social realizado, não teve alteração. 3T23 para o 4T23, o ruído de ações aumentou um pouquinho aqui, mais água no feijão. Valor de mercado, R$5,116,000. Dividendos nos últimos 12 meses, 10,9%. Muito bons aí dividendos. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$2,918,000. A alavancagem está bem baixa aqui, 0,1%. Dívida líquida pelo EBITDA últimos 12 meses. Dívida líquida de R$63,300,00 com EBITDA últimos 12 meses de R$641,300,00. E aqui pelo EBITDA recorrente também está em 0,1%. Muito boa alavancagem aqui, bem baixa. Pelo patrimônio líquido está em 3,2%. Dívida líquida R$63,300,00 com patrimônio líquido de R$1,994,000. Muito boa alavancagem. Vamos ver aqui então a DRE resumida de 2022 para 2023. A receita subiu 11,1% de R$2,536,000 para R$2,817,000. Um ganho de R$280,743,00. Os custos aumentaram 2,6% de R$1,599,00 para R$1,641,00. Um aumento de R$42,147,00. Com isso, o lucro bruto subiu 25,5%. Um ganho de R$238,596,00. As despesas, vendas gerais, administrativas subiram 19,9% de R$534,863,00. Na variação de R$14,836,00, outras despesas ou receitas operacionais passaram de outras receitas de R$50,223,00 para despesas aqui de menos R$108,000,00. Na variação de menos R$50,341,00. Equivalência patrimonial, variação positiva de R$2,566,00. Com isso, o lucro operacional subiu 22,3% de R$443,567,00 para R$542,520,00. Um ganho de R$98,953,00. Muito bom. Resultado financeiro líquido passou de receitas aqui de R$41,298,00 para despesas de menos R$4,775,00. Variação de menos R$46,00,073,00. Então aqui, parando aqui no lucro operacional, estamos com um progresso muito bom aqui. E aqui saímos de uma receita financeira para uma despesa financeira. Apenas uma observação aqui. Então o resultado antes dos tributos passou de R$484,865,00 para R$537,745,00. Um ganho de 10,9% ou R$52,880,00. Então aqui o ganho foi de 10,9% antes dos tributos, após o resultado financeiro. Antes havia sido 22,3%. Então uma atenção aqui, um pequeno ponto de observação é que nós saímos de receitas financeiras aqui em 2022 para despesas financeiras. Isso impactou aqui o resultado antes dos tributos. Apenas uma observação aqui. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui em 2022 com um lucro de R$469,930,00 para R$494,883,00. Um ganho aqui modesto de 5,3% ou R$24,953,00. E atribuído aos sócios controladores de R$469,900,00 para R$494,892,00. Um ganho de 5,3% ou R$24,992,00. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram aqui em 2024 valendo R$19,46,00 com base na cotação de R$18,74,00 uma queda de R$0,72,00 por ação ou menos 3,7%. Um ano antes elas valiam R$11,44,00 com base na cotação de R$18,74,00 um ganho de R$7,30,00 ou 63,8% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro valendo R$11,74,00, fecharam o ano valendo R$19,87,00, com ganho de R$8,13,00 ou 69,3% a mais. Então aqui a observação é a seguinte em relação aos resultados. Ela fechou o ano com uma alta de 69,3%, ótimos dividendos. E aqui ela está devolvendo um pouquinho já agora em 2024, porém ainda está com uma alta acumulada de 63,8%. Então novamente os números foram bons, foram positivos e a receita subiu 11,1%, lucro bruto subiu 25,5% e aqui nós tivemos lucro operacional 22,3% a mais, resultado antes dos tributos 10,9% a mais e o lucro subiu 5,3%. Então em relação ao lucro aqui especificamente as ações estão acumulando alta aqui de 63,8% em relação a receita 11,1% de receita a mais e as ações aqui 63,8%. Então as ações estão acumulando uma alta aí muito mais expressiva de um ano para cá em relação aos números observados que estão bons, porém novamente as ações vem acumulando uma alta bastante expressiva aí. Vamos ver aqui no gráfico, lá no comecinho em 2023, dia 2 de janeiro, aqui ó, vamos lá. R$11,74, passou a subir aqui a partir do mês de abril antecipando a queda da Selic e foi galopando aí, né? Uma correção aqui a partir do mês 9 e aqui subindo novamente aí com um rally de final de ano, né? Aqui dividendos bem característicos de dividendos, vamos colocar ali ó, ótimos dividendos, né? E passou a subir aqui novamente a partir do mês 2 aqui, fevereiro e agora uma correção bem brusca aí, né? Com os resultados. Então vamos ver como foram os números aí nessa passagem aí do 4T22 para 1T23. A receita caiu 22,7% natural aí porque 4T costuma realmente ser mais forte, né? Final de ano, sazonalidade passou de R$738.842 para R$571.118 e o lucro passou de R$214.288 para R$83.640, uma queda de 61%. Do 1T23 para o 2T23 a receita recuperou aqui, subiu 26,8% e o lucro subiu 66,1%. Receita de R$571.118 para R$723.920 e o lucro de R$83.640 para R$138.951, uma queda muito boa, 19,2%. 2T23 para o 3T23, um leve ganho de receita, 1% e o lucro caiu 8,2%. Receita de R$723.920 para R$731.352 e o lucro de R$138.951 para R$127.613. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23 aqui no gráfico, retomada de receita. Vamos ver aqui então os semestres, muito importante observar variações semestrais também. Do 1S2023 para o 2S2023 a receita subiu 17,6% e o lucro 22,3%. Novamente aí, questão de sazonalidade, segundo semestre tende a ser mais forte. Passou aqui de R$1.295.000 para R$1.522.000 e o lucro de R$222.591 para R$272.301, margem aqui 17,9%. Do 2S22 para 2S23 a receita passou de R$1.402.000 para R$1.522.000 e o lucro caiu. Passou de R$312.178 para R$272.301, margem passou de 22,3% para 17,9%. Então aqui observamos que o 2S23 não foi melhor do que o 2S22, apesar do ganho aqui da receita, a questão do lucro aí e da margem. Então esse é um ponto que o mercado pode estar observando também. Do 1S2022 para 1S2023 a receita passou de R$1.134.000 para R$1.295.000 e o lucro de R$157.722 para R$222.591, muito bom. Porém, novamente aqui, essa variação do 2S22 para o 2S23 precisa ser observada. É um mercado simples de ouro aí em possíveis desacelerações, apesar dos números excelentes. Vamos observar os anos aqui também, sempre muito importante observar os anos aí já fechados. Vamos ver aqui, a partir de 2020 para 2021, a receita subiu 58,3% e o lucro saltou aqui bastante. Receita de R$1.179.000 para R$1.867.000 e o lucro de R$31.590 para R$313.831.000. Excelente aqui, margem muito boa, lucro excelente. E aqui de 2021 para 2022, a receita subiu 35,9% e o lucro 49,7%. Receita de R$1.867.000 para R$2.536.000 e o lucro de R$313.831 para R$469.900.000. Muito bom aí, e aí já observamos 2022 para 2023 com uma leve queda aqui de margem. Importantíssimo observar que aqui antes de 2019, 2018 estava indo muito bem, porém aqui em 2021 chegou em um outro nível. A receita saltou aqui a partir de 2020, então o mercado acaba esperando aí que as novas máximas sejam renovadas. Vamos ver aqui no gráfico, crescimento bastante expressivo. Estava lá na casa dos R$6,00, R$7,00, caiu aqui com a pandemia, porém recuperou aqui já. No meio do ano aqui, já estava recuperada, valendo mais do que valia ali antes da pandemia e fez parte desse grupo de ações aí que conseguiu se dar bem. Mesmo com a pandemia e depois da pandemia, ela conseguiu trazer ótimos resultados e manter os ótimos resultados. Então, ela vem acumulando um crescimento bastante expressivo aí de 2021 para cá. Então, temos que observar isso aqui, 2020 aqui, 2021, ela começou a galopar. Então, obviamente, com os resultados aí, números muito bons aqui, as ações vão subindo então, observando como elas estavam antes. E as ações foram acompanhando esse crescimento aí do lucro e da receita. Então, para que elas se mantenham aí nas altas, é importante que a empresa continue surpreendendo, trazendo melhores resultados, sempre mais receita, mais lucro. Então, o mercado fica de olho, né? Se houver alguma desaceleração aí, o mercado fica assustado, né? De olho aí em possíveis correções. Então, números excelentes, apenas levando em consideração aí que para que continue aí, a ação continue crescendo, né? O PL aqui, os indicadores precisam ficar saudáveis para que as ações cresçam aí de forma sustentável, para que não vire uma bolha. Porém, a empresa precisa continuar entregando excelentes resultados, né? Tem que continuar crescendo receita, continuar crescendo lucro, porque o mercado fica viciado, né? Em crescimento. E qualquer sinal aí de queda, o mercado corrige sem dó, né? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à VUCA Brás. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.